Tava indo pressionar as raigas aqui agora, a gente já fez o ritual, agora eu vou avançar para os montanhas para não repetir todo o bagulinho por cima do Império Igual toda a campanha que eu já faço ai né, pressionar os anões primeiro eu acho Pode ir primeiro, você não vai conseguir atacar sozinho não, se não tem o exército ai Que isso? É o Beach of Sipkor Não ta né Não ta né Será o Chaos Se ela tomou, achei aquela facção dos gritos da Nash Vem vindo para cá Vem vindo para cá Pesquisa Armador de capa binotauro, tempo de distância de cerca, uma coisa assim vai E assim você está a distância, sempre útil E ai, a lua tem que esperar para gastar meu temor aqui Para eu poder pegar uma familiaria Ok Ok Tum 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 Perceptação, Asrag, vamos lá, vamos lá, subterrânea, tá difícil. Vem pra cá vocês, na verdade vocês aqui no meio, aqui, 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 já vou mostrar os nossos Pestigores, manada de Pestigores aí, essas coisinhas lindas aqui, a marca do caos aí, especificamente de Nurgle, com dano de veneno e outras coisinhas maravilhosas. É pena que vocês não tem o negócio dos meus Pestigores aqui, ou vocês tem? Ah, vocês tem também, show. Vamos saber que pego pra vocês isso. Qualquer senhor dos homens feridos ainda toma pra você jogar, mas tá com problema. Testei com o Khazrak, testei com o Taurox, testei com o Morgor. Vacina! Vacina! Família! 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 Vem pra cá! Testei com o Morgor! Testei com o Morgor! Testei com o Morgor! Talvez o que você disse Abdurqv Pode ser fora vocês aqui O que vocês conseguem? Ah, cara, nem todo mundo tem esse luxo A gente tem um condicionado né velho, sabe como é né Olha os caras atrapalhar meu cerco Eles vão realmente cercar Brasília velho Estão completamente insanos É muito bizarro que quando você sabe que tem alguma coisa, tipo vamos supor, você tá jogando sei lá de Império Você sabe que naquela região que tem uma ruína tem Skaven Se você chegar perto e saquear você ganha zero de renda Mas se a máquina fizer a mesma coisa na sua ruína, aparece aqui ainda Se bem que a pedra do rebanho não fica escondida Ah sei lá velho Rasga homens de coroque, rebanho de investigores Mais brutais que outros rebanhos de investigores, Rasga homens podem resistir a investidas até dos oponentes mais colossais Esperança que sim Colecionador de peles verdes, imponente era o portador da coroa do feiticeiro, quando ele tinha uma cabeça Derrotou as raiva e o aniquilador, não sei se a magia é 30% É, esse negócio até faria sentido se não voltasse aqui em dois turnos Bom agressor, um bom ataque que quer guerreiros experientes e superioridade numérica Com os vitórios e várias batalhas ofensivas Liderança mais 3 ao atacar Por exército, dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar O atacar O atacar O atacar O atacar O atacar Ai aqui pode colocar a vida Pode colocar a vida aqui de novo, uau que exércitos incríveis, se eu cercar a montanha Dá para eu tirar bastante região aqui, é aquele cara que o Wagner não pega Sai fora, minha cidade Sai fora, meu irmão Vou colocar desse lado aqui, aquela muralha ali é levemente pro Gads Aqui o vídeo de vanguarda desse mapa é bem legal, porque ele é colado na linha inimiga Você pode aparecer aqui, juntar todo mundo aqui na bordinha e não dar nada Aí, que beleza Já estou do outro lado E aqui Eu nem sei se dá para andar essa galera que está aqui, mas enfim Como que vocês estão aqui, mano? Eu tenho certeza que isso vai bugar, então eu não vou nem tentar Vou nem tentar fazer isso, vem normal pela ponte aí Vai bugar para caramba, se não ficar preso lá tomando tiro, não vai ser bom para ninguém Só vai servir para tiltar Voz мас ali Mas não experimente Vou usar as armas A barricadas ajudaria nesse ser aqui com certeza, mas não tem uma barricadas Barrigada a gente tem, velho Só que não com essa facção, tem que ser os cadáveres inchados lá Lá tem barrigada, bastante deles Você achava meio livre para mim? É bom demais Os arqueiros goblers aqui, que problemão Só não ficar perto dos grandão aí, porque eles vão arrebentar o sacoado Esse carrualho Olha esses raios de luz Pode segurar os caras, que a gente vai pegar o meio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, nossa Está lá Tudo bem O que é isso? 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 Tomei 10 mapas pra acercar Ok, vou fazer a pele do rebanho Badeira da velocidade Não importa o clima Badeira da velocidade é sempre a banda Como se estivesse na vintalia Aqueles que a cega tem cabeças intempéries no ritmo bem maior Velocidade mais 18%, tem que botar imunidade fatiga Se bloquear tem que botar caminhante Para a unidade designada Aqui Eu tenho que só juntar dinheiro agora Jumbo É E Fáculade Fáculade Pode colocar esse cara aqui pra você A que notícia eu já botei o peixe de gore Para recrutar Tem por que deixar Os dois O que é isso? Se bem que não, faz isso aqui não, aí aqui, até que eu estou no turno parado, eu vou tirar um desse daqui, vou pegar mais um Pestigoro, aí aqui a gente coloca o negócio de peste, muito útil sempre, e oferenda para o Muto, que pode ser? A carne dos mortos no campo de guerra jamais é desperdiçada, especialmente quando não é usada como alimento, reposição de baixo, mais 5% na região local, capacidade de recrutamento da horda, mais 1 nas forças dessa região, opção do caos, mais 3, e forneição, 202. Ah, depois eu vou testar esse mod aí, vou deixar, ver se o problema é com eles, Exércitos Infinitos, que é realmente bizarro, velho. Mas, dá para jogar, assim, como jogador, só você não abusar disso, né, porque é muito fácil de abusar com esse tipo de facção que não paga manutenção, mas eu estou me regrando aqui as bolinhas, jogando a bolinha eu ganho um exército, basicamente. Fazer um teste para ver se o Senhor do Mar dos Elves 9 está ok, ele com limite ou está zoado, ele tinha limite do que? Eu não lembro. Interceptação subterrânea, pô, é só esse risco, é só lutar isso aqui, né, velho. Esse Ratan aqui é o líder da facção. Não lembro, está muito tempo que eu testei, né, velho. Beleza, o cara cercou o Brasília, mas ele não sabe o tamanho da guarnição, quer dizer, dá para ele ver o tamanho da guarnição, entendi. Império das Feras, em volta de todos os povoados do Velho Mundo, ao menos uma floresta de árvores contorcidas, uma aglomerada impenetrava de terrores incontáveis. Rescência projete mais 10% durante a batalha de cerco, todos os exércitos. Tempo de exercício da cerco do inimigo, menos 3, no mínimo. Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados, estive presente nas regiões, preparando a mente das construções. Construção de construção, menos 3% para todas as construções, renda gerada para todas as construções, mais 3% na província local. Bom, esse aqui é inútil para a gente, principalmente porque a gente não ganha renda assim. Aqui a gente pode colocar agora... Esse daqui buffa o quê? Os cães do Caos, Arpias, Reservor, Caospawn, Gigante, Preyton, Jabberslite, Gorgon e Saigor. É, buffa a mesma coisa, os dois aqui, um dá dano e o outro dá armadura. Dá para esperar, é para escolher esse aí depois. Vou pegar a voz dos dedos do escuro para combinar já com essa skill daqui. Qualquer que aumentava a minha hora de liderança. Virar o que era aqui. Enfim, melhorar aqui a ordem então. Essa é a primeira ali, né? Aqui a carruagem, aqui as arqueiros, Arpias, Minotauros, Cria do Caos, essa é a primeira aqui. Cólera do Rebanho, uma convocação à guerra que arrasta todos com sua carga cacofônica, o prêmio e a glória ou a morte sanguinolenta. A defesa do Corpacor mais quatro para as infantarias de Piqueiros Ungors, Rebanho Ungor, Rebanho de Gores, Rebanho de Beast Gores. Pode vir para cá. Por que que aqui está montanhas dando atrição? Você pode colocar a sede de sangue, o prêmio é o sangue, o prêmio é o sangue, o prêmio é o sangue. Ok. A habilidade que vai dar dano para frente da arma aí para o herói. Ou para o molhado que ele escolher. Aqui dá para a gente colocar os chifres de laceradores. As presas do homem-feira estão banhadas de sangue e entranhas colicionadas a cada combate. Dano para frente da arma é mais quarenta e cinco. Agora é só esperar chover e peste nos amiguinhos aí. Se você veio daqui de ciência, você tem um exército em Prague, né? Vamos lá descobrir. Minotauro, eu consigo pegar... Um só, né? Vou pegar alguma coisa. Próximo turno vem aí a lua para a gente poder pegar mais coisas. Estência física para os cães de guerra. Buff para a carruagem. Põe a regeneração aqui para a cria do caos. Se eu tenho uma cria do caos aqui, não tem? Na real acho que está... É, está aqui. Vem até aqui. Espera acabar com aquele círculo, a agressividade está bem baixa. Não, não é nem círculo que os caras desistiram, né? Não, não é nem círculo que os caras desistiram, né? 100, eu tenho... 76. Ah, precisamos de 24 nesse ritual aqui para ganhar mais um exército. É de boa para pegar. Olha lá, eles voltando para a praga. Aparece que está aqui o negócio de uma esfera, mas como eu já estava ocupado por Skaven na ruína, eu não tenho como saber que eles estão aqui. Sem mandar herói eu atacar e... não afetou eles, mas é só devastar que ninguém pega de volta. Mas... E agora aqui... Ta, e agora aqui... Ataque esse maluco aqui. Quilak! Deu o pedindo e falando não Como se fosse a coisa mais difícil do mundo colocar para ela Estou até acostumado já Ver as crias do caos lindas com chifrinhos de touro Maravilhosas Bichinho lindo Vejo a hora de ver as crias do caos de cada Deus do caos bonitamente no jogo Os cavalinhos são fáceis Ah O que é isso? O que é isso? Ah é, só que você não tem um cometa de caça dólar, mas a gente tem mais de um. Por algum motivo você tem acesso a essa bagaça ai. Eu realmente não sei porque. Esses são 3 usos. Eu me lembro bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu quero? Tem que eu quero entrar no lado. O que é isso? O que é isso? Skullwars! Andor! Rua! Tô tentando cair o segundo cometa pra ele não jogar na minha melhor unidade. Nassau Wushma! Dead Quill! Ag! Andor! Nassau Guarman! Angor! Quill Ag! Saish Ag! Hasky! Dull! Angor! Dark Earth! Beastman! Beastman! Abre esse Spitfire é a questão de fataria. Seu cometa vem ai, volta. Seu cometa! Seu cometa! Seu cometa! Seu cometa! Agora vai! Seu cometa também pode se aproximar aqui agora. Seu cometa! Surrax! Tch uma janela! Tch vamos voltar! Tch uma janela! 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 Uma verdade inteira Não é muito bom brigar de gargalo com uma esfera Deu bom Pegue essa garruagem primeiro Primeiro Agora dá até para ver o revento anomado aqui Faz uma esfera de pelo albino aqui Igual o que eu tenho no exército aqui Albino A carruagem foi A carruagem foi Beleza, vou devorar aqui os Northcans Porque os 20 morreram todo mundo Aqui eu vou acampar Com esse daqui Crânio de Catan A caveira do falecido demonólogo de Catan Continua a babuciar segredos que podem levar o ouvinte a loucura Ela sabe como deinar os ventes da magia do inimigo Aqui eu posso aproveitar que eu estou aqui Trovo aqui Vocês Eu vou fazer uma briga tumultuosa aqui Eu vou fazer uma briga tumultuosa aqui Eu vou fazer uma briga tumultuosa aqui Com um briga tumultuosa aqui Se você não tem o revento Eu vou fazer uma briga tumultuosa aqui Será que você tem a briga tumultuosa aqui E herege contra as confabulações Mortais Ok Põe o enterramento aqui pra vocês de novo Aqui dá pra gente colocar level 5 Agora Labirinto amaldiçoado, nas profundezas das cavernas Estão os mais antigos e labirínticos Caminho das Feras Verdadeiras florestas de pedras de rebanhos E fogueiras O mapa de estrela é tão bonito Pra lutar Pra alguém te atacar se você é acampado, por exemplo É sempre bom poder envolver a comunidade Nessas coisas de fazer a lore do mundo Porque é eles que vão comprar o jogo Final de contas Será que eles pegaram o Volksgrad também? Vai devostar o Volksgrad Talvez não há tempo deles Ocuparem, sei lá Tá, aqui eu vou colocar Você sabe que eu queria o negócio de reduzir o temor Agora não tem Aí é foda Aumentar o crescimento da ordem então É banho sem fim Aqui a gente pula pra cá Onde a galera já tá aqui aproveitando as maravilhas da nossa peste Com esse 1100 de temor que eu tenho Deixa eu ver aqui o negócio Já posso evitar o senhor level 5 se eu quiser Começar qual é o level 2 é interessante também Aumentar a capacidade dessa galera aqui é a melhor Porque ficar com esse infotarepado ali é complicado Mas aumenta a carruagem Esse daqui E aqui Tem espaço pra substituir uma galerinha aqui Vou tirar esses 4 aqui Pego dois desse Aí aqui eu pego mais um desse Mais um Tiro esse Mais um ali E aqui vamos ver se tem alguém Ah, não tem ninguém Ué Isso é estranho Jurava que eu ia ter os caras aqui Ali tem ving Você não pega a carruagem nem ferrada Não dá pra cá pegar a carruagem Que aumenta a capacidade No jogo grande é isso aí O jogo de exploração Deixa o bobo gigante Até você A galera que tem medo de explorar as coisas Você tem tempo pra lançar outras coisas Ah 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 As casas de vírus aqui agora vai cair também A seada quer tirar meu cachorrinho Véio Ah Vamos lá Rapidinho Véio Muito ruim Mas enfim Vou colocar essa galera aqui Ah Vamos lá Ah 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 Acho que o reforço maior que tá em cima né Tá Agora que eu sei disso Tô indo lá fut Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Marcos, boa noite, beleza? Aqui eu vou saquear. Nada mal, 1000 de saque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que levar o meu cerco Dizer que estou proibido de fazer coisas idiotas? Bom, isso é bom eu acho O que é uma coisa idiota? Não sei Vamos pegar esse aqui Tem muito rato para esmagar aqui Vamos lá, duas bobinações do fosso fernal também Aqui eu acho que é customizado Ou é gargal, sei lá Ah, mapa clássico Você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pode já colar aqui na frente Espero pegar as abominações do fosso fernal deles aqui Com os peixe gores Vem pra cá Você pode atirar aqui Pega essa abominação aqui E deixa elas no ponto Essa cip gore aqui é diferente? É mais roxinha do que a outra A outra que é normal né É A outra ali tem o pelo mas Todo branco Igual da barriga Tá, você pode vir pra cá Pode ir pra cá Pode ir pra cá Pode ir pra cá Não estou muito atento aos Os A cara de prorecha deles Que é chato de perseguir Corredor noturno Sim Esse aqui dá muito dano, ia ser louco Olha, 150, 160 kills Até que tá de boa se não brigarem com a bobinação Caraca, sorriso Esse aqui é outro ratinho que é líder da facção? Não, Bak Bak É o Ratan, esse aqui é o líder da facção dos esquerdos de LaNesh A combinação ele correu, até aqui está quase morta. A combinação ele correu, até aqui está. Cheguei amiguinho, não tem problema para correr, só que eu tiro a velocidade para caralho? Pega este rato! Pega este rato! Pega este rato! Já está você abobinação! O que você quiser! Pega este rato! Pega este rato! Pega este rato! Pega este rato! Olha os corajosos, bom banquete aí. Eu não chegaria nem perto. Até aqui vou devastar também. Pega este rato! 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 Os irmãos do mamãe mestreos que agigramram né? Deve-ётся de novo! Salei para destruir a facção. Ok Açougueiros de Kalkengard, minotaura de escudo A cidade dos homens não passa de despensas de carne Para o seguidor de raguchi, devastador de Kalkengard Quem que sebe de leve aqui? Não sei, vamos bufar aqui agora Acho que seria interessante bufar É, eu queria bufar os cães de guerra e as crias do caos Mas acho que só conseguiu um então Vai a criada do caos Aberrações mutantes As mutações conferidas pelos deuses do caos aos seus seguidores Podem parecer horrendos aos suriços, mas talidade vai ser valorizadas Força da arma é 6% para a criada do caos Gigante, Preyton, Jabberslite e Gorgon Ok E aí 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 E aí